Finalizando um plantão aqui de atendimentos aqui no Residencial Recanto do Sol e a gente ainda não tinha uma filmagem noturna aqui do Residencial para mostrar para vocês como que é aqui, no final de tarde, dentro do Residencial. Então vamos lá, o Residencial é um Residencial planejado aqui na cidade de São Pedro da Aldeia. A gente está aqui no bairro Praia Linda, onde a gente tem quatro praias próximas. Praia Linda, que leva o nome do bairro, a Praia de Sapiatiba, tem a Bandeira Azul, a Praia Ponta da Farinha, nona praia rural mais bonita da América, então a gente tem mais esse reconhecimento internacional aqui próximo. E aí depois a Praia dos Ubas, que está em Iguaba Grande, que também tem a certificação internacional Bandeira Azul. Aí pra quem ainda não tinha visto o Residencial aqui noturno, olha só pra vocês verem a tranquilidade que é viver por aqui. Aqui realmente se vive, se vive bem. Ó, a gente já entregou aqui várias casas, mostro pra vocês aqui, vários moradores aqui já, ó. E aí um Residencial planejado nesse sentido. Rua pavimentada, tem a parte de rede de água, rede elétrica, iluminação em LED, as ruas são largas aqui, então são bem largas pra que você possa estacionar de um lado e do outro. E não tem aquela questão de ter que ficar espremido, passando carro, nada disso. Olha só pra vocês verem aqui. Então é um Residencial, de fato, planejado. E a tranquilidade é tamanha que aqui existe uma coisa aqui que é muito comum, que é isso aqui, ó. Criança na rua, andando de bicicleta, com total segurança, com comodidade. Ninguém aqui com aquele espírito de medo por conta da violência urbana. Então a gente tem aqui um Residencial muito bom. Ó, eu tô chegando aqui no final do Residencial. Se eu for pra cá, ó, é ampliação do Residencial. É onde que a gente vai construir ali, ó, as demais quadras. Onde que a gente já está iniciando ali uma nova quadra, que em breve sairá mais casas aqui no Residencial Recanto do Sol. E aqui, ó, mostrando pra vocês, parte de casas que estão sendo entregues agora. Vou passar aqui nessa rua aqui e daqui eu já vou embora pra casa também, mostrando pra vocês. Como que funciona? Elton, essas casas que estão aqui, eu já posso comprar, já posso morar? Não, não, não. É um Residencial planejado, aonde que a gente comercializa aqui. A gente comercializa em nome da Campo e Mar. Nós somos a Fênix Negócios Imobiliários. Comercializamos com exclusividade os produtos da Campo e Mar. Aonde que são casas na planta, com a entrega pra 24 ou 36 meses. E esse monte de casas aqui, Elton, são pessoas que acreditaram no projeto e que já receberam ou vão receber suas casas em breve. Ó, aqui do meu lado esquerdo, ó, do lado esquerdo eu mostro pra você casas de pessoas que vão receber em breve. Do lado direito, são casas de pessoas que já receberam suas casas. Ou seja, você vai entrar em, entre aspas, vamos colocar em uma fila de espera para que a empresa faça a construção e logo em seguida você possa estar recebendo a sua casa. São mais de 800 casas, 43 quadras e é um residencial planejado que tá aqui, ó. E é muito próximo. A gente tem aqui como proximidade a Amaral Peixoto. Eu vou sair até lá na Amaral Peixoto pra vocês verem aqui, entenderem o... como que é o acesso aqui dentro do residencial. Então, já saí do estande de atendimentos, que funciona de segunda a segunda, de 9 às 18. Vou deixar aqui, ó, duas coisas. Nosso contato telefônico e também vou deixar um card. Vou deixar um card com voo de drone pra você entender aqui como que é o residencial recanto do sol, visto durante o dia e por voo de drone. Ó, tô chegando aqui numa quadra importante, ó. Essa quadra aqui já zerou o estoque. A empresa tinha aqui unidades disponíveis de terrenos para que as pessoas pudessem ou construir suas casas, ou construir a parte comercial. Então, aqui, ó, teve essa liberdade. Que muita gente fica na dúvida. Elton, mas são 800 casas e os comércios. Não vai ter nada de comércio aqui? Vai dependendo da pessoa que comprou o terreno aqui. Então, eu mostro pra vocês, sim. Tem uma quadra aqui. Tem quadra... Existem quadras voltadas para venda de lotes que não têm estoque. Nesse momento, a gente não tem estoque. Onde que foi comercializado aqui unidades para que as pessoas pudessem, de uma certa forma, estar investindo aqui na região nesse sentido de trazer uma farmácia, trazer um mercado, uma padaria, uma lanchonete e afins. É isso, pessoal. Passei aqui pela Rua São Paulo. Tô na Estrada do Sal. Do lado direito, Iguaba Grande. Do lado esquerdo, São Pedro da Aldeia. A gente tá aqui na divisa das cidades. E já tô chegando aqui, ó, na Amaral Peixoto pra mostrar pra vocês aqui o nosso acesso. Geralmente, eu faço de forma inversa. Entrando aqui dentro do residencial. Hoje, eu tô fazendo aqui, saindo. E um passeio noturno aí. Então, é isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente que os nossos corretores vão explicar pra vocês. É um residencial aberto, livre de condomínio, casas na planta com entrega pra 24 ou 36 meses. Já tem várias, centenas de moradores aqui, centenas de casas aqui entregues. E existem, sim, oportunidades. Mas são escassas. São escassas. Hoje, a gente trabalha aí com estoque bem escasso aí de casas de dois ou três quartos. É isso. Forte abraço. Antes de ir embora, curtir, comentar, compartilhar. Tá enviando aí pra aquele amigo que quer entender aqui sobre o residencial Recanto do Sol. E tá enviando também pra os familiares aí. Pra eles poderem entender um pouquinho do residencial Recanto do Sol. Aqui já é Amaral Peixoto. Tô aqui bem no trevo aqui, ó. E aqui, pra frente, já tem a cidade de Iguaba Grande. Então é isso, pessoal. Um abraço pra todo mundo. e até a próxima.